Tô nervoso aí Eu nasci nervoso Vou pichar Eu vou sair pichadorzão então Então você é maloqueiro É lá em cima ó Cadê? Ah não é tão em cima assim Ali ó Cadê o desafio de castanha ali? Ali ó Que bobão não conseguiu Qual que é o desafio? Qual que é o desafio? Eu coloquei o meu lado aí Que bonitinho Bota ali agora onde eu coloquei Ali é impossível Deixa eu ver se eu consigo Quase consegui Vambora Nós pichando aqui o jogo rolando Foda-se a partida O importante é fazer sexta e pichar alto Tem torre, já levei o Force Blood aqui Vambora, tem uma torre na direita e eles estão protegendo de Reinhardt Eu vou dar a volta Eu vou dar a volta pela esquerdinha aqui Vou fazer o backdoor Com o Junk Vai explodir a torre Boa Eu vou a torre? Nice. Eu ainda estou entrando Entrei no ponto Entrei no ponto Calusei o caos Boa 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 Fica ai fica ai que eles precisam sair daqui com a gente Fica ai fica ai fica ai Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vai não, vai não, vai não, tô te curando, só dá dano. Ai, 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 pera aí. Nossa, fui puxado lá. Agora eu morro. Ai não, ai não, tô aqui ainda. A torre tá aqui aí de novo. No mesmo lugar? Pô, tá aqui no mesmo lugar. Como é que ele colocou ali de novo? Ah, eu tava sem o Bush, velho. Nossa. Pula, voa passarinho. Foda. Tô dando conta de chegar, não. Ah, olhar pro time deles e pensar. A gente tem... O Reap, ele é bom contra o time deles. Eles tem dois tanques. Vou trocar. Bora mudar. Estou tomando o objetivo. Ai, o soldier. Ai, não tem como. Ai, só aceita. O cara viu que eu tava de fora enchendo o saco e ele meteu logo o soldier. Porra, eu vou ter que... Matei, matei o top-jorn juntado, hein. Matei o top-jorn juntado, vamo lá. A morte se aproxima. Pra ficar com essa fora com aquele soldier ali não vai dar não, mano. Vou entrar no ponto em 3... 2... 1... Entrei. Vem, vem, vem. Matei o lúcio. Vem, vem. Ai, alguém precisa levar esse soldier pra mim. Escondi, calma. Ai, 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 vudeu. Leveu o porcão, leveu o porcão. Boa, 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 boa. Vamo, vamo, vamo. Leveu o Reinhardt, vamo. Leveu, levamos tudo. Boa, time. Matemos, matemos, matemos. Mano, vamo... tem ult todo mundo ou não? Não. Acabei de usar minha ult aqui pra matar dois. Tá jogando soldado aí, alguém mata ele. Tá dando a volta pela direita aqui, ó. É Lúcio. Não é soldado não, é Lúcia. Lúcia de Mênese. Fureu. Pode chegar. Vamos embora. Faz show. Vou só uma na cabeça. É só o I2FK nois. Ó, virinho. Ó, deve ficar nois. Eu tava jogando. Parado ali. Vamo lá? Bora. Vai ser no back do Ashok aqui de novo, hein? Segura aí, Pedro. Traga, traga, traga. Ah, o Juke-Herdt vai ser. Fudeu, fudeu, fudeu. Juke-Retland está à esquerda. Falta agora, eu vou te curar. Tá em cima aqui. Lúcia, cuidado aqui embaixo tem uma torreta. Pera aí. Aonde? Levei, levei a torreta. Ah, mano. Como é que esse cara me matou, véi? Nossa, tá vindo um martelão aí. Olha o direito, um martelão. Tava de ult, mas fiquei com medo de usar. Deve estar usado. Recui, Aninha, recui, Aninha. Tenta não morrer. Vai pegar a cura aqui, fio. Tá, tá. Tô de ult. Tá. Martelão folgado. Tô quase cut também, o... O atif. Leve esse martelo aí do caralho. É sua ou... Destrui a torre, destrui a aura. Eu já tô quase o ult de novo. Ai, ai, passou ali o roletor. A gente tá tudo com o ult, velho. Bora. Bora. Olha isso. Acabei de fazer triple kill. Vambora, mano. Agora é agora. Mas tem os dois, mas tem os outros dois. Só tem... Só puxa, vai, vai. Puxa, puxa. Tô aqui, tô no ponto. Tô no ponto, tô no ponto. Vem, 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 vem. Bullet, bullet. Já salvei o partido aqui. Juntem-se a minha glória! 3, 2, 1 e... Puta... Não dá espaço pra ele chegar, não. Devei, devei, devei. Devei o Juntlet. Véu. Boa, 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 boa. Desiste, velho. Nossa senhora! Boa time. Boa. Boa, patofa. Os caras vieram secos na minha ult, cuzão. Agora ele tá segurando esse primeiro ponto o máximo que puder, mano. É. Porque o segundo é foda. Olha, Iona. Defendeu? Eu vou manter a comp, mano. Ou vou de soldado, Yaninha. Soldado, né? Que soldado. Olha, depende da comp. É, os caras é meio de Pharah. Já que o Castanho tá de Junk, eu vou de Meio. Não, eu vou no primeiro ponto do soldado, no segundo ponto eu vou de Reaper. Se é bom, tivesse um Torbjorn aí. Posso entrar no meio de Torbjorn. Se prefere Torbjorn do que... Primeiro vai de Meio, Lud. Pô, primeiro acho que eu vou de Simetra, velho. Simetra é esquema. É. Primeiro é Simetra, é. Porque, Lud, se você pegar muito longe esse ponto. Se você pegar o cantinho ali e começar a mandar aquelas bolas recarregadas, você rasga o escudo do... É. O escudo do... High Heart deles. E assim que tiver o ult, mano. Entendeu? É, assim que tiver o ult e põe naquele... Põe naquele prédio de trás ali. É. Onde já tá o Patife, mano? Oi? Que pariu, ligou o boost aí, mano. Filho, eu sou o quê? Soldadão, corredorzão. Show. Boladão. Boladão. Bolado. Essa paredinha aqui pra mim é uma delícia. Essa é daquela outra... É bem parecido, né, com aquele outro mapa do... Onde você atira? Onde você atira com essa porra aí? Deixa eu ver. Oi? Deixa eu ver onde você atira. Ali? É. Tirar esse mais um atirando do outro lado ia ficar irado também. Alguém atirando aqui. Fecha os dois pontos. É que essa porta é maior. Não é igual aquela porta da outra do outro mapa lá da... Um. Quatro. Três. Dois. Um. Vou ficar meio recuado aqui. Os adversários estão atacando. De que lado que eles estão vindo? Ah, o cara... É o Awake que tá lá. O Atelão deles morreu. Ó, a Mei já fechou a parede aqui, mano. Ah, a Mei me matou. Opa, levei um soldado. Só um bocão só de quatro de damage. Acho que eles pegaram... Ai, ai! A Mei, a Mei, a Mei. Mei na direita. Ai, que bobão. Entrou geral pela direita. Galera, geral pela direita. Tem quatro ali pela direita. Tem quatro ali pela direita. Por trás. Aqui, o Castanha. Ajuda aqui. Pode. Não consegui nem botar o TP, mano. Pode. Pode. Tem um Lúcio passou por trás aqui. Vai fazer backdoor. Tem um Reaper aqui também. Soldado não pegou. Soldado não pegou pela direita ali. Caralho. Tô voltando pra botar o TP ainda. Peguei o TP e morri. Pora. Você vai pegar também. Tem um Minha de Costa aí. Peguei não. Tava virado pra mim já esse dia da punta aqui do soldado. Ih, tem um Reaper atrás. Ai, vou morrer. Puta que pariu. Não acredito. Tá vendo uma rodinha. Não acredito. Não acredito. Tava voltando pro beat 1 acima tua mãe. Pegamos, pegamos. Tô de ult. Tem um Reaper vindo atrás de você, Castanha. Você está na minha mira. Onde é que tá esse Reaper? Tô da punta. Ele tá no meio do mapa. Ele tá entre um ponto e o outro. Ai, me matei, mano. Puta, dois soldados. Não acredito. Correu. A gente já deu a ajuda aqui num ponto, galera. Tem, já tem o... Já tem o... O Lude, já tem o teleporte? Eu tenho o TP, mas eu tenho que ir lá botar, né? Coloca aí. Não, mas coloca só o lugar de saída, mano. Meio para a cobra. Mateu, mateu o soldier dele. Não, mas eu não tenho que colocar o TP lá? Não, você coloca no lugar onde ele vai sair. Não precisa colocar na entrada. Coloca lá onde você coloca, é. É porque ele morreu também, cara. Ele tava aí na base com você, Castanha. Hum, caralho. Maple desaou. O Lúcio solta a batida. Tá um inferno aqui. Bom, botei o TP. Puta, esse TP tá bem longe, mano. Bebei o Lúcio. Então, foi só te falando, pô. Quero chegar mais perto pra botar o TP. Ah, entendi. Agora entendi qual que foi a parada. Você não tava no ponto. Sim, exatamente. Exatamente. Achei que você tava no ponto e eu achando que tinha que estar na base. Não, não, não. Ah, agora ganharam. Ah, agora ganharam. Oh, tu reaper me fodeu ali. Perde não. Foi bem. Foi bem. Não, mas foi bem. Foi bem. Novo ponto de defesa. Objetivo. Ah, puta. Pior que essa porra aqui se empatar, vem aquela morte sub que tá ali em cima. Olha lá. Pegou logo ali. Soldado, filha da puta, velho. Ele dá uma dedada na habilidade 2 e depois se dá um tirinho já me mata. Ah, morri nem vi, velho. Oh, meu Deus. Não. Idiota. Budreaper. Tem atrás de... Ah, eu... Já vou morrer. Não, mantém, mantém, mantém o soldado, mantém o soldado, mantém o soldado. Já morri. Tão vindo com tudo, mano. Ah, perdi minha ulti. Que idiota. Morreu todo mundo aqui. Morreu todo mundo aqui. Morreu todo mundo. Morreu aqui não, falta um martelão aqui na direita. Tem um martelão aqui ainda. Cadê o martelão? Tem um soldier também. Caralho, eu vou morrer. Ah, não, Lutz. Cadê, cadê, cadê? Oh, o Reaper é demais. Tá em cima. Essa Weedle do nosso time é muito ruim. Você já viu ela matando alguém? Eu não vi ela matando ninguém. Não. Não vi ela matando ninguém. Acho que ela matou uns dois. Poludito. Oh, o Reaper tá aqui em cima. O Reaper tá aqui em cima. Matei, matei. Eu amei, eu amei. Eu amei. TV Lúcio. Ah, eu tô te curando, tá? Tô da dano. Boa, caralho. Boa, Iona. Iona, eu sou da dano à esquerda. Cuidado. Ah, ele lutou, ele lutou, ele lutou. Matei. Matei. Nossa, atalho, eu fudei. Pera, atalho. Tô com minha vida. O mesmo corredor espetado. Tem uma incendida pra aqui. Fica aqui, fica aqui. Vem cá, Iona. Vem cá, Iona. Vem, vem heal aqui. Heal aqui, heal aqui. Tem aqui, Iona. Vem em mim. Ô, morreu. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Do meu lado ali, ó. Pega ali, ó. Morreu, morreu, morreu. Nossa. Agora, agora, tô com você, mano. Vem cá, vem cá, Iona. Vamos pra cima não. Relaxa. Fica aqui, ó. Segura esse corredor aqui, ó. Ai, mano. Ó, eu tô com o ult, hein, Iona. Quando der merda, a gente volta lá. Eu tenho núcleo fodido, fodido. Eu emocionei... É. Esse núcleo foi muito fodido. Peraí, peraí, peraí. Recorre, recorre, recorre. É isso que eu quero, é. Eu quero tá atrás deles. Peraí, segura. É agora. É agora, é agora. Ó, tem um reaper atrás. Reaper atrás aqui, galera. Não deu. Eles me viram. Não deu, não deu. Fico matar um. Olha, eu vou outro. Boa time. Você veio os dois, vai. Boa time, boa time. Boa time, boa. Boa time. Boa time. Boa time. Matei, matei, matei. Vamos correr, vamos correr. Corre, corre, corre. E os caras tão pegando, os caras tão pegando. Backdoor, backdoor. Não, ficando. Era meio, eu peguei já. Eu tô aqui, eu tô aqui. Peraí, eu vou dar a volta pra pegar o Lúcio. Ah, falta um peido no Lúcio. Morreu. Ó o soldado ali na esquerda, cuidado. Frango atirador, cuidado. Matei o frango atirador deles. E o meu, me cura aí, ó. Ó Pedro, deu peso no martelo pra cima dele também. É martelo ou esse martelo aqui? Eu tô nas costas desse martelo. Vai, segura, Pedro. Segura, Pedro. Morreu, morreu, morreu. Morreu? Ó o duelo de martelado ali. Paz. Ó atrás da meia aqui, ó. Dois soldados vindo pela esquerda. Ih, me viram. Peraí. Peraí esquerda? Das sombras. Mas eu esqueço que a torre quando ela tá atirando ela fica com uma exclamação, tá ligado? Eu acho que ela tá precisando de ajuda, sei lá. Tá meia atrás, meia atrás, meia atrás, Pati. Pati, Pati. Morreu, morreu. É um escudinho show aí. Cuidado, dá um martelo ouvido aí. Núcleo fudido? Núcleo fudido? Ainda não. Ainda não. Peraí sua torre que tá targetando alguém loucamente. Tipo agora? Ó em cima ali na direita ali, ó. Nossa, ela tá muito meada, ela tá muito meada ali, a... Ó, martelão. Martelão, caixão. É atrás de você, martelão. Bebeu o martelão. Tem mais gente ali. Meio lúcio, meio lúcio. Hum, caralho. Ué, partida mais inútil de todos os tempos. É, só ele pra meio. Ó, tem uma widow no fundo da entrada ali, mano. Tá só à direita aí, ô Pedro. Ó quem tá aqui, tá com você, Pati. Me ajuda a morrer. Tem geral aqui, ó. Boa time. Foi boa, caralho. Aí. Boa caralho, boa caralho. Pega um escudo aí, pega um fio. Tem dois caras ali na esquerda, hein. Mei, soldier... Tô de ult, tô de ult, tô de ult. Tem quantos aqui atrás. Tá pronto. Peguei eles pra trás. Boa, castanhário, linda. Ah não, GG. Vamos segurar, beleza. Cuidado, só tira a cara aí, ó. Pra os caras não te dar tiro. Vou dar pré-fire ali. Boa. Tem um soldier vindo pela direita, eu acho, hein. Se eles passarem, eu pulo lutado. É ult? Tenho. Vou pegar uma sucata aqui, show. Tá. Nossa, eu já dei uns damage na nele. Tem quantos aí, Iona? Aqui, ó. Tem três, tem três aí. Ai, a Mei fugiu, a Mei fugiu. A Mei fugiu por aí, Iona. Tá aqui, tá aqui, vem aí. Cadê, cadê? Tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui. Lucro fudido. Foi o Lúcio. Vai, estupro a sua mesa. É o Pagareta aqui em cima. Nossa, o Pagareta morreu. Nossa, o cara tá muito minhado. Dez vida. A sua torre vai matar ele. Matou o Marquelão? Cadê ele? Tava atrás do Patife, velho. Tava atrás do Patife, tá ligado? Eu girando aqui, que nem um idiota. Olha que do lado tem, ó. Vionia! 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 Vionia você! Nossa! Morreu, morreu. Surgiu na esquerda, surgiu na esquerda. Não conseguiu chegar sem a batalha do seu escuro. Tem uma Widow na esquerda no alto. Tem uma mina direita aqui, colei na... Um elevador lá. Ela me levou... Não, fugi. Caralho. Trouxa. Boa, caralho. Tinho. Olha lá, olha lá. Olha o ult aí, ó. Olha, na direita. Na direita, o soldier. Tô com o pé na cova. Prefira dos brother. Tão reagrupando ali, hein. Aí, tá embaixo você. Pela esquerda. Pela esquerda. Pela esquerda eu morri. Puta, que merda. Que horário péssimo pra morrer. Boa, Pedro. Boa. Tão sem tank. Ih, botaram fora. Mas vem pela direita aqui, ó. Pode encret aqui, ó. É de verdade que eu caí do novo pra esse vídeo. É, você não tem como reaguar. Nem entendo. Depois eu vou mostrar mais coisa pra ressar não. Boa time. Caralho. Caralho. Tô com 32 eliminações de prata. Tô com 41. Ah, é de conclusão. Matei demais, viado. Só pulando nas costinhas ali. Ó. Olha. Que da partida. Que da partida. Que da partida. Não, pior que você não se põe. Não é que não. Porque eu não fiz nenhum que. Ah, não é que. É que, é que. Ah, foi na que a gente atacou lá. Aí, ó. Não é que, porra. Tá assim. Ah, não. Ninguém viu. Ele não sabe se você matou ele mesmo. Nossa, os cara não pegaram um destaque, mano. Ionia mandou a call aí do Reaper. As duas vezes eu obedeci e foi. Deu 17, cadê dano? Caralho. O Reaper, o Junkerat dá muito dano, né, cara? Principalmente com o Reinhardt. Cada tiro é 100% de dano que eu dou. Cada tiro é um flash. Tiro é um flash. Bem, acho que agora essa deu para todos. Um, oino deus. Um... Um! 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 Obrigado.